Fala aí pessoal, bem vindos ao Gamer Coffee Break e mais um vídeo agora de Raybon 6 Siege Olha só, estou aqui com a gameplay agora com o agente Hulk Um agente que tem especialidade, uma mochila com coletes a prova de bala Então você consegue dar uma defesa um pouco maior para o seu time Essa é a especialidade do Hulk, além de ele ter também um escudo, como se fosse um escudo, só que fixo no chão Ele não anda com escudo A gente está colocando as barricadas para proteger a sala, os caras vão atacar para tentar resgatar o refém E a gente vai ficar aqui intocado para poder fazer essa proteção Então vocês vão entender um pouquinho mais agora da defesa, entender como funcionam as táticas Aqui tem uma porta, normalmente eu coloco um escudo protegendo a parede para frente de uma porta, por exemplo E aqui o refém está lá à esquerda, só que em cima tem um alçapão E o problema é, o time que vai atacar normalmente utiliza esse alçapão como forma de surpreender Essa janela até dá para eles atacarem Os dois caras do time saíram, um para o lado direito e outro na esquerda E vai ficar esse cara aqui junto com o refém É uma tática legal você ficar caído perto do refém Igual ele está fazendo ali, porque se o time for atacar e acertar o refém Eles perdem a rodada Então essa é uma forma legal de você se proteger, os caras vão evitar tentar ao máximo não acertar o refém E se você, até mesmo se você for atacar e estiver atacando, você acertar o refém já era Olha, eles foram marcados, esses quatro pontos na tela foram marcados pela nossa equipe Os inimigos que estão entrando através das câmeras de vigilância Já já eu mostro para vocês como funciona isso também Até mostrei isso aqui no vídeo anterior Olha, esse cara é do meu time Até lembrando, se você quiser ver mais vídeos de Raybon 6 de volta Tem aqui a playlist embaixo Acessa lá e vai assistindo outros vídeos, outros agentes Eu vou continuar, olha só, o alçapão está aqui Só que o que acontece é o seguinte Eu vou tirar o meu escudo daqui Porque eles estão até, pô, tá vendo que marcar eles estão no andar de cima Então os caras vão descer Onde está o escudo não vai ser vantajoso para mim Então eu tenho que tirar ele, colocar ele um pouquinho mais para trás Um pouquinho para o lado aqui Porque eles podem me acertar, né Não vai adiantar de nada Daqui sim, daqui eu consigo me defender E ter um bom posicionamento Assim eu consigo surpreender os caras Eles não me acertarem com algum tipo de ataque, granada, o que for Mesmo assim eles podem até conseguir acertar Mas é um pouco mais difícil Porque tem a mesa aqui, ó Aqui eu estou com a câmera de vigilância Vários lugares da casa, desse chalé Ó, vários lugares que eu consigo marcar os inimigos se for preciso Ó, jogaram agora um ataque Tá vendo, com esses explosivos Com esses explosivos eles, normalmente é um tiro no escuro Porque eles poderiam matar o refém Então normalmente vai aconselhar você fazer isso quando tem refém Tá, é um erro que eles cometeram Ó, destruíram o chão aqui também Eles podem tanto ir pelo salpão, mas como pelo chão Ó, entrou um cara Ó, o nosso time matou, ok Nós estamos em quatro Faltam dois do time deles, tá Agora, normalmente o silêncio é É importante pra você tentar ouvir, identificar Os caras estão aqui em cima, ó Tem um cara ali E destruíram o alçapão Ok Normalmente vai ter um cara, vai tentar entrar, ó Ali, ó Beleza, dei dano pra caramba nele O cara tá mal O cara se tá mal que foi Tomou bala, cara Tomou bala Olha o sangue na parede ali, pintou Ó, aqui do lado esquerdo Onde tava entrando O meu time matou E agora é só esperar Nós estamos quatro contra um A nossa vantagem agora é muito grande Olha ele ali, ó lá Ih, beleza, ó Dei um headshot nele E vencemos a segunda rodada Vencemos essa rodada Ok, eu vou continuar agora Vamos pra outra gameplay Essa outra gameplay Também vou utilizar o agente Hulk Que está aqui, ó Esse aqui é o Smoke Disponível o Hulk Ok Então vamos começar aqui Uma nova partida O refém está ali Meu time está aqui Outro mapa, ó Vou colocar aqui o colete Bom, eu pego o colete Você vai ver que vai aparecer aqui Verdinha aqui Meu colete está mais forte Vou fortificar algumas paredes também E toda vez que alguém do meu time Pegar o meu colete ali Eu ganho uma pontuação também Por estar fornecendo a eles, né Um colete extra Normalmente cada agente Tem duas barricadas pra colocar Você pode... Olha, reforcei Pode colocar elas Tanto... Nas portas aqui também, né Ou nas paredes Nas portas Olha, esses aqui são robôzinhos Drones dos caras, né A gente pode reforçar Outra, ó Ele colocou o drone escondidinho ali, ó Tchau Eu ganho pontuação Toda vez que eu destruo também Um drone inimigo, né Mas a gente forçou aquela lá A gente pode reforçar A porta, né Vou reforçar uma porta aqui Pra atrapalhar os caras mesmo O progresso deles Porta não... Você pode ir reforçando Sem problema algum, ó Coloca aqui a madeira mesmo Não é aquela... Aquele reforço mesmo Aquela barricada, né Mas bem, beleza Você vê que tem até a janela ali Aquela sala onde está o refém Aqui a gente pode até abrir Pra poder visualizar, né E eles tacaram Explosivos aqui, ó Se acertar alguém morre, né Novamente eles podem cometer os erros Eles conseguiram identificar mais ou menos Onde estava o refém Mas não exatamente a sala Ó, tem alguém pela janela ali entrando O brother já foi Já morreu Nós estamos em quatro Ó, destruíram alguma coisa pelo outro lado E olha lá E olha, levei um cara ali na janela Agora é três contra três Uma tática legal É ficar alguém fora Pelo menos um ou dois fora Pra surpreender de uma forma diferente, né Tentar pegar por trás Por uma lateral É... Os caras... Quando os caras estão invadindo Ó, não tem ninguém Vamos pegar o refém Tentar destruir pra pegar alguém lá dentro O cara entrou na frente, ó Algo que você não deve fazer Cruzar o caminho Mas morreu, tá vendo? A prova tá aí Agora eu vou levar o cara Infelizmente não vai ter como alcançar Eles conseguiram levar o refém Uma forma de ganhar Ó, eu vou matar na faca, ó Tchau Eles vão vencer E venceram Justamente porque a gente não conseguiu Impedir com que eles resgatassem o refém É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Fique aí pro próximo vídeo Mais agentes Mais gameplays Então deixe aí seu like Se inscreve Comenta aqui o que você achou da gameplay E nos vemos nos próximos vídeos Até mais E tchau, tchau